A gente está, como eu disse, também, a geração de todos que passaram por essa banda, mas muito felizes, muito felizes pelo momento que vivemos hoje, essa formação, a química que a gente tem, a vontade de estar aqui com vocês, eu quero agradecer a todos vocês que vieram nos vendo, e eu tenho muito orgulho, das guitarras, dos guitarristas mais importantes para a guitarra brasileira no mundo, um toque sagrado, esse maravilhoso, Marcelo Magoza! Aplausos . 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 Na bateria, esse notício, na bateria, do nosso menino de ouro, Bruno Valverde! Há 23 anos comigo, agora, ele que segura altos e baixos, e falando em baixos, de maiores baixistas da atualidade, Filipe André Leis! Santos, eu acho que deve falar um pouco, para esse cara que está aqui, você sabe, ela está aqui hoje, depois de mais de 30 anos, mas claro, estava um cara aqui, que sempre foi lá, sempre foi nessa banda, com o cérebro, com o coração, ideias, palavras, músicas, que estavam querendo, escutar, vocês gritaram, para esse cara, o Mr. Rafael Pítico! Rafael Pítico! Aplausos 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 Ei! 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 A gente olheu lá E o momento A gente olha Amém. 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 Amém.